A minha alma tem sede de Ti, Senhor. Som dos nossos corações. O meu coração tem sede de amar. Vim ao Teu encontro, ansioso em Te adorar. O meu coração tem sede de Te amar. Vim ao Teu encontro, ansioso em Te adorar. Meu Deus, eu creio e adoro, espero e Te amo. Por aqueles que não Te amam. O céu se faz presente aqui E olhas para mim Porque me amas Sem igual O meu coração tem sede de amar. Vim ao Teu encontro, ansioso em Te adorar. O meu coração tem sede de amar. Vim ao Teu encontro, ansioso em Te adorar. Meu Deus, eu creio e adoro, espero e Te amo. Por aqueles que não Te amam. O céu se faz presente aqui E olhas para mim Porque me amas Porque me amas Sim e vai E olhas para mim Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo por aqueles que não te amam. O céu se faz presente aqui e olhas para mim, porque me amas. Sem igual, te amamos sem igual, Senhor. Amém.